Salve galera, Rodrigo Calabaqui, este é o canal Monetizando na Net, hoje vamos aqui no improviso que eu não estou no meu escritório, para a gente não parar aqui com as nossas aulas do nosso curso de criptomoedas grátis, estou aqui logado na Metamask e vou ensinar para vocês hoje como importar um token, como adicionar rede e também como deixar a extensão à vista, certo? Então vocês podem ver aqui, aqui não tem, não está aparecendo nada aqui da extensão, mas ela está aqui aberta, então para deixar vista aqui no navegador, vocês clicam aqui onde tem esse quebra-cabeça e clica aqui para deixar assim visível, tá? Então depois que você selecionou isso aqui, ela vai aparecer aqui e por aqui você pode acessar sua Metamask sempre que você quiser, certo? Primeira coisa, segunda coisa galera, agora vamos aprender aqui a adicionar uma rede rede, tá? Atualmente está bem fácil adicionar rede na Metamask, antigamente era manualmente que tinha que fazer isso, inserindo alguns dados, mas agora está muito fácil, aqui vocês podem ver que eu estou na Ethereum, que ela já vem por padrão, então vocês podem clicar aqui e clicar aqui adicionar rede, eu vou adicionar aqui a Binance Smart Chain, que é uma das redes mais conhecidas que tem, e só é procurar aqui embaixo, tá? Tem várias redes aqui já pré-selecionadas e vocês podem vir aqui ó, a Binance Smart Chain aqui, eu vou clicar aqui para adicionar, então aqui aparecem algumas informações da rede galera, antigamente a gente tinha que pegar essas palavras aqui adicionando uma por uma, agora ele já dá tudo pronto, basta a gente clicar aqui e aprovar, eu vou clicar aqui nesse botão azul para a gente ver a rede, entendi, e aqui galera ó, Binance Smart Chain já foi adicionada, certo? está aparecendo aqui o SD, isso eu vou ensinar aqui no outro vídeo, isso aqui é o dólar, tá? eu adicionei para aparecer aqui, mas eu posso trocar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês também como é que vocês trocam a moeda que fica visível aparecendo aqui, ok? beleza, então já mostrei como adicionar rede, tá? vocês podem adicionar quantas redes vocês quiserem aqui, tá? basta vir aqui adicionar rede e colocar aqui arbitrium, que é uma nova rede aí que surgiu, ok? adicionei também aqui arbitrium, tá? então para trocar de rede basta vocês clicarem aqui, tá? e ir alterando aqui com a rede que você quiser, ok? beleza, vou deixar aqui agora agora na ethereum, e agora vou ensinar vocês como adicionar um token, tá? tem três formas de adicionar o token aqui na metamask, a primeira vocês podem clicar aqui ó, importar token, só que desta forma aqui não tem todos os tokens disponíveis, tá? então vou adicionar por exemplo aqui o SDT, que é o dólar, é a moeda pareada no dólar, tá? então vou clicar aqui, selecionar e seguinte, importar token, clica aqui ó, importar token, ok? já tenho o token, o SDT adicionado aqui na minha rede da metamask, na rede da ethereum, tá? então vocês podem ver que agora aparecem duas, dois tokens, né? duas criptomoedas, tem aqui o ethereum e agora também tem o SDT a segunda forma é do mesmo jeito, tá? vocês podem clicar aqui, importar token, vem aqui token personalizado só que aqui é muito mais difícil, né? porque você tem que pegar aqui o endereço do token, o símbolo do token aqui é um pouquinho decimal, tá? aqui é muito mais complicado de fazer isso, mas se vocês não encontrarem na lista é uma forma também de vocês acharem, certo? mas existe uma forma aqui bem mais fácil de encontrar de você adicionar um token, que eu vou mostrar agora para vocês, então se você não encontrar aqui na busca vocês podem fazer o seguinte ó, clica aqui, vou adicionar, vou vir no navegador aqui, vou entrar no site da coinmarketcap já falei várias vezes aqui, neste curso sobre este site, e por exemplo, eu não tenho ali, vou voltar aqui ó, vou voltar aqui novamente só para mostrar para vocês, não importar token, vou buscar pep aqui ó, não tem uma pep aqui, que é uma criptomoeda meme certo? que eu tenho falado bastante dela aqui no canal, e não tem aqui para adicionar naquela forma, tá? então eu vou buscar ela aqui no coinmarketcap, então vou digitar aqui pep, já está selecionado aqui, vou clicar aqui pep e nesta barra lateral aqui, eu vou descer, e aqui galera, onde tem aqui ó, contratos eu estou aqui, por exemplo, na rede etéreo, tá? então como eu estou logado na minha metamask na rede etéreo eu posso vir diretamente aqui ó, adicionar, clicar no símbolo da metamask e adicionar a metamask ela vai abrir aqui para eu assinar, então aqui eu tenho que autorizar, tá? então vou clicar aqui, adicionar o token voltamos aqui novamente na nota metamask, está aqui galera, já tenho a pep adicionada aqui na rede etéreo da metamask vou mudar aqui agora para bnb, só para mostrar um outro exemplo, então galera, vou buscar agora outra criptomoeda aqui para adicionar na outra rede da bnb, tá? eu vou procurar aqui a cake, vamos ver aqui a cake da pancake swap que eu sei que ela é suportada pela bnb lá na metamask, então a gente desce aqui e aqui ó, eu já mudei a rede aqui tá? precisa mudar a rede aqui, já mudei a rede aqui, aí se vocês virem aqui na metamask e adicionar o token cake ok, volto aqui na minha metamask e já tem o cake aqui adicionado, tá galera? então duas formas aí bem fáceis de você adicionar o token aqui na metamask, podem adicionar diversos tokens aqui que você quiser mas nem todos os tokens são suportados pelas redes, tá? por todas as redes, então você tem que observar isso aí porque nem todas as redes suportam todos os tokens, ok? então é isso pessoal, somente essas informações mesmo no vídeo de hoje, para não deixar passar em branco aqui mais uma aula, porque ontem eu já não gravei porque eu não estou em casa, mas está aí, mais uma aula aqui sobre a metamask, no próximo vídeo continuamos aqui para fazer o nosso overview desta carteira digital, ok? se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo, forte abraço e até o próximo vídeo